Bom gente, hoje o vídeo é mostrando pra vocês os meus musicals Hashtag 1, porque eu vou fazer o hashtag 2 Vou mostrar só alguns que eu tenho, tá bom? Então, bora lá! Eu sou o Felipe Neto, bem-vindo para mais um vídeo 1, 2, 3, and don't you see that music getting through I'm, 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 I'm a flirt Soon as I see a fuck up in the club, I'm a flirt Um blind pra você que me pandemic show Valeu favor, iria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Música Música